Ai, não, me pegou o segundo! Ah, no treino sempre dá certo essas viagens, velho. Nem dá pra eu continuar, porque eu morri. Poxa! Cadê? Eu tenho um save aqui. Eu acho. Eu acho que eu devia ter. Não, acho que eu não tenho, não. Poxa, cara. Nos treinos sempre dá certo, né, cara? Conseguiu 10 vezes no treino, valendo dá isso. Bom, é assim mesmo, vamos lá. Pausa infinito, porra. Filha da puta, velho. Tá, tomei uma. Bota na contagem aí. Nossa, olha a merda! Caralho! Tá bom, 2. Oh, bicho rápido da desgraça! Tá maluco! Aí é foda, cara. Armadura tancando tudo. 3. É pra um tiro matar essa porra. Não é possível, cara. Aqui, pensa rápido. Ah, tá. Até você tá saindo vivo agora, porra? O que, mano? Meu rifle tá quebrado. Tá com problema meu rifle, pô. Tá com problema meu rifle. Que porra é essa? Meu rifle tá quebrado. O madeirão tá broxa. Ai, que porra é essa, cara? O madeirão broxa, games. Não tenho save. Eu tenho que fazer um save, velho. Ah, filha da mãe! Por que eu parei pra chutar também, né? Eu achei que ela ia puxar o gancho, que ia me agilizar. Oh! Tá, desce. Oh, caralho. Bota dois hits aí na conta, chat. Vai anotando. Logo dois. Que bosta. Ah! Tomei o combas. Mais um. Três. Três hits até aqui. Cara, essa da bomba tá uma merda. Esse stretch da bomba aqui. Não sei se vocês perceberam. Boa star. Ah! Saco! Bota mais um aí na conta. Quantos que foram até agora, chat? Três ou quatro? Quatro, né? Parte difícil da porra, velho. Ah! Oxi, vou morrer. Cinco agora. Bicho insta me bateu, velho. Entendi, Neida. Treinar mais essa parte aqui. Nossa, quase tomei outra. Cacete, velho. Aumenta aí. Sete. Esqueci desses merda. Na real é porque eu nem passava por aqui. Eu quis pegar o loot ali e me fudir. Eu só ia direto pra lá. É dano mesmo, né? Puta que pariu. Esqueci desse também, velho. Mas que desgraça. Que susto, viado. Puta merda. Olha o outro aqui atrás. Que porra é essa, mano? Tá acontecendo, cara. Tem todos os inimigos do jogo que tão aqui. Meu Deus. Foi quanto? Quinze? Nove? Tem um arqueiro por aqui. É por isso que eu tava olhando. Mas eu não lembrava que tinha novista aqui já. Isso. Não presta atenção, trouxa. Dez agora. Eu não fui com arco na mão, velho. Caralho, eu tô boiando muito. Oxe, por que que ele não estunou? O quê? Só bizarrice, chefe. Por que que ele não estunou, viado? Tá tomando o cu, cara? Só bagulho esquisito acontecendo, irmão. Eu errei? Pera o brotherzinho aqui, né? Vai dar o balão nele. Presta muita atenção que esse bicho vai vir correndo que nem maluco. Ai, caralho. Errei o caminho, não pode isso. Ai, meu Deus. Sai daqui. Capeta. Prego. Vixe Maria, chefe. Sai. Caralho, ele me pegou ainda. Não acredito, mano. Que filha da puta. Como que esse cara ficou vivo, véi? Ah, filha da puta. A flecha ali, às vezes, bate na madeirinhas. Na madeirisca. Meu Deus. Ah, velho. Vá merda. Que porra é essa? Puta que pariu. Ganado maluco. Eu acho a historinha da campanha do Cris a mais legal que tem. O quê? Eu não tava nem olhando pra essa véia. Fiz bosta. Corri. Caralho, minha cabeça já tá toda... Eu não tinha iniciado o tempo? Caralho, minha cabeça toda fodida já. Não foi bem como... Ah! Eu não apertei! Ah, não acredito! Porra, que burrão! Ah, me acertou já, véi! Ah, aqui eu vou resetar já, véi. Eu achei que a parede ia me proteger. Porra nenhuma. Ah, tá. Beleza. A armadura nem stunou, chefe. Ah. Ah, mano. Ah, deu aí. Pelo amor de Deus, cara. Tomar no cu essa parte é uma merda. Noite, xoda. Opa. Achei foda que SW é mais barata e bem melhor que a DLC do Village, que é cara e ruim. Caralho, tomei eles. Valeu pelos doizinhos, mano. Eu gostei do do Village também. Morri games. Ah, vai a merda. Jogou, hein? Ah! Saco! Esse ataque se desvia andando pra direita, cara. Qual é a level do Got? Qual é que você vai me travar aí agora, chefia? Eu, hein? Beleza, então. Pessanta do caralho. Se ele chegar perto assim, eu vou jogar uma granada nele, mano. Foi do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Puta que pariu. Nossa, velho. Ainda bem que eu acertei o parry. Nem ia dar tempo. Ai, pesuta, me deixa em paz. Que inferno. Terceira vez, mano. Caralho. Oh, meu Deus. E lá vamos nós. Que diabo. Puta que pariu. Não sai do começo, velho. Chutei. Chutei, velho. Puta merda. Ah, bosta. Ah, cara. Vai tomar no cu. Eu odeio essa parte, velho. Vai se fuder. Ah, na moral, vou ficar treinando as armaduras aqui. Não tem como. Que parte do inferno, velho. Tem um compilado de rages do... Só na faca. Ah, que isso? Ah? Deixa eu ver no replay aqui. O que que é aí? Ainda tropeçou, velho? Poxa, ainda tropeçou, mano. Que que foi isso? Ah, não. Essa não contou. Essa é a última agora. Aquela ali não contou, não. Que isso, cara? Ainda tropeçou, irmão. Fia da puta, velho. Quando ele vem correndo na frente... Então é isso por hoje, gurizada. Ah, sério? Eu odeio esse ataque, velho. Porra, cara. Mesma coisa de ontem. O que que veio? O que? O que que é isso? Por que que todas as armaduras vieram junto? Ah! Por que que isso aconteceu? Por que que deu isso? Comecei a banca e eu tava usando isso todas as vezes. Quando o cara do lado corre, é foda, mano. E lá vamos nós. Por aqui. Tá bom, né? Tá bom, né? Não, exatamente. Mas tá só. Sem amba. Sem amba. Sem amba. Sem amba. Droga! Decraftar. Não! Tomei hit. Ah, saco. Vamos continuar, né? Ok, quase a gente tem um no damage.